Música Se eu disser que um garoto negro com apenas 13 anos foi capaz de entrar para a escola de medicina da Bahia quando a abolição ainda nem tinha sido decretada, você acredita? Pois é, esse garoto sou eu. Não, não sou louco. Entrei para a faculdade de medicina da Bahia em 1886. Me formei aos 18 anos em 1891. E cinco anos depois me tornei professor dessa mesma faculdade. Nessa época já tinha trabalhos publicados em várias revistas científicas na Europa. Não, não sou gênio. Só estudei o bastante para entender que as doenças mentais não são fraquezas morais. Os inimigos da sanidade são o alcoolismo, a sífilis, as verminoses, as péssimas condições sanitárias e a ausência de educação, além de problemas físicos no cérebro. Foi uma luta dura. Mas quando me tornei diretor do Hospital de Arenados, consegui humanizar o tratamento dos pacientes. Aboli a camisa de força e as grades de ferro nas janelas. Com isso, obtive excelentes resultados. Viajei ao mundo dando aulas e palestras sobre psiquiatria. Sou Juliano Moreira. Sou um cidadão negro brasileiro. Só o vício, a subserviência e a ignorância diz não à pasta humana. Disse Juliano Moreira. E eu digo, sou Deus desde o nascimento, sou um cidadão negro brasileiro.